Em Goiás, a cultura está dando certo, porque o que era só conversa, agora é realidade. O governo de Goiás destinou 450 milhões para a cultura, que dão dívidas e investe na recuperação de espaços importantes, como a Igreja de Areias, o Martim Sererê e o Basileu França. O programa Goiáses e o Fundo de Arte e Cultura, que estavam abandonados, foram retomados. A cultura está viva e com o apoio do governo de Goiás, vai seguir encantando. Governo de Goiás, o Estado que dá certo.